Olá gente, a paz a todos. Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué e estou aqui para fazer um vídeo de Abrindo Caixa. É da semana 39 da vitrine 10. E hoje, mais uma vez, nós estamos de ajudante. Oi de novo. Se apresenta ajudante e diga, oi gente, meu nome é Melzinha. Oi gente, meu nome é Melzinha, eu sou filha de Isabel Dantas e eu sempre estou ajudando ela a fazer os vídeos. Pô, filhinha, muito obrigada. Muito obrigada, meu. Mesmo quando eu tenho. Mesmo quando o quê? Temo? Temo. Mesmo quando ela temo, gente, ela está falando. Ela está entendendo. Gente, aqui, olha, olha, está um calor enorme. Dá até para ver. É. Que nojo. Que nojo o quê? Cadê o seu pão aí, mulher? Para a mão me passar aqui, pelo menos no pescoço, para ver se melhora. Então, gente, desde já eu quero agradecer as meninas do grupo Hashtag Amigas Tapaué e quero deixar um beijo para elas. E no link aqui do vídeo, não, na descrição do vídeo eu vou deixar linkado o canal de cada uma delas. Quem puder, dá uma passadinha lá, gente, para dar uma focinha, viu? Nós agradecemos bastante. Se inscreva, deixa o like. Não é só aqui não, né? É verdade, gente. Desde já eu vou pedir a você que caiu nesse vídeo aí de paraquedas, para se inscrever no canal, já que você gosta de tapaué, né? Se inscreva no vídeo de tapaué, porque você gosta de tapaué. Então, se inscreva no canal, clique, dê o like. Clica? Clique no sininho para ativar. Clica no sininho e naquele nome vermelho. Como é o nome que tem o nome vermelho? Inscreva-se. Não paga nada, viu, gente? Mas se a pessoa falar assim, que sino? É só você clicar no nome e inscrever-se que vai aparecer o sininho e você clica. Pronto, muito bem, filhinha. E eu quero dizer a quem quer se tornar consultora da tapaué, que seja do Rio Grande do Norte, né? Da cidade de Mossoró, porque eu sou de Mossoró. Mas que seja do Rio Grande do Norte, eu posso fazer o cadastro, viu, gente? E, gente, ontem eu estava com minha prima mais nova e eu fiquei o dia inteiro na casa da minha avó. Daí eu estava assistindo o canal da minha mãe. Era, não era, filhinha, muito bem. Então, gente, vamos lá, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, filhinha? É. Que nem o que eu fiz mostrando as minhas tapaué. Ficou enorme. Ficou enorme. Então, vamos lá. Pra começar, eu pedi o Tortinha Express, que tem até um vídeo no canal. Que era ensinando a fazer pão. Exatamente, tá como moldar um pão, não era, filhinha? Olha, tem uma estrelinha. Olha isso lá. Você pode colocar a massinha do pastel aqui, pode colocar um recheio, outra massinha do pastel. E pá. E fechar pra... Tem que fechar com bastante força, porque se fechar assim, ó. Se fechar assim, calma, eu tinha... Pronto, esse aqui é meu. Só um minuto, filha. Esse aqui é meu. E eu tenho uma pronta entrega, porque pedindo de dois ficava num precinho melhor. Tá bom? Da minha cliente galega. Eu tenho uma redondinha da Zuzu Balândia. Eu queria... Da Zuzu... Ela é muito bonita. É verdade. É Zuzu Balândia. É, Zuzu Balândia. E a abelinha é Zuzu. Uma tigela Murano... De 1,3 litros. Lisinha por dentro, olha. Essa cor dela tá muito linda. E ela também pediu uma re... Sim. Não. Uma Crystal Wave, segunda geração, que é empilhável. Essa de baixo é de 800 ml. Essa daqui é de 800 ml. E essa daqui é de 500 ml. Quando for ao micro-ondas, essa parte aqui, quando essa for ao micro-ondas, coloca a tampa e vai. E quando essa outra parte precisar ir ao micro-ondas, coloca a tampa e vai. Não pode levar ela empilhada assim, já pro micro-ondas, tá bom, gente? É porque senão não pode esquentar. Quando vai pro micro-ondas, a válvula tem que tá o que, Mel? Aberta. Aberta, olha. E quando sai do micro-ondas? Aí fecha. Na verdade, eu não quero. É muito diferente. Pronto. Essa jeitãozinho também é minha, na cor cereja. Porque eu uso muito, gente, pra congelar. E essa vai ao freezer, com certeza, porque ela usa pra congelar, né? Eu pedi a Minnie Jarra Murano. Na câmera tá cereja. É, né? Agora, adivinha de quem é essa pecinha? Mamã. Não é de mamã? Minha. É sua, filhinha. Pode ficar, viu? Fala o quê? Obrigada. De nada. E eu também pedi um copo. E eu tenho uns copinhos. O Whey. É, eu pedi só a jarrinha, porque os copinhos ela já tem. Eu pedi a jarra Whey pra o meu esposo. E também pedi... Tive encomenda de um kit do copo Whey com a pecinha ilumina. Gente, olha. Pode colocar assim, ó. Pode trocar essa tampa e colocar nessa menor e essa tampa no copo. Vocês é quem sabe como é que vocês vão usar. Força, foco, Whey. E por que tem um relógio? Muito linda, viu? Mamãe, por que tem um relógio? Porque é pra quem vai treinar, filhinha. E ela se encaixa, olha. Eu também pedi essa garrafinha de 350ml com biquinho flip top. E minha mãe falou, pra quem é de um pedido? Foi. Mamãe só revelou agora, não foi? Que era a franca, jarrinha? Então, eu tive venda de duas, porque comprando duas também ficava num preço melhor. Então, essa aqui está pronta entrega e essa daqui é de melzinha também, viu, Mel? Essa garrafinha também é pra você. Quanto presente eu tô ganhando hoje? Eu tive venda também de uma colher Kiddies. Essa daqui é da... Eu trouxe a minha pra mostrar. Gente, essa colher é muito boa. Muito boa mesmo, viu? E eu já usei ela. É, né? Duas vezes. Eu tive venda... De uma... Eco Kiddies do Leãozinho. Eu tenho... E também do potinho do Leãozinho. Pra minha cliente Márcia. Eu tenho uma igual a essa, que é do macacinho. Pra minha cliente Márcia, que ela vai dar de presente pra uma criança. Muito bom, né, gente? Quem é atapa ué, quem não gosta, né? Quem é um atapa ué. Eu não. Muito bom. Eu tive pedido também... Desse kit do Dumbo. Veja, gente, como é lindo, olha. Muito lindo. Não é lindo, é maravilhoso. O pratinho é de 500ml. 500ml. Eu gosto, porque quando a gente tem um bebê, a gente nunca dá comida de todo lugar, né? Então, tipo, a gente já prepara a comidinha dele, já leva prontinha aqui dentro e não tem perigo de derramar. Do mesmo jeito no copo. Você, quando vai levar o leito ou o suco, você tampa com essa tampa, que ela é hermética estanca, por isso ela não derrama. Eu já levei. Eu já... Eu tenho. E quando vai tomar, bota essa tampinha aqui. Eu tenho uma da princesa Sofia, né? Eu pedi também um... Eu não. Foi uma amiga minha do grupo, Tamires, pediu um descascador e eu trouxe o meu só pra vocês verem. Só muda a cor, ó. Mas ela é igualzinha. E também tem da Argentina, né? É. Gente, é muito maravilhoso esse descascador, viu? Esse nem um... Vai, Mel, traz os funis. Eu tive venda de cinco funis. Eu já tinha vendido 22 e agora tem mais cinco. Aí eu trouxe esse aqui meu só pra vocês verem. Então, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco funis. Da minha cliente Sandra. Aí seis com dela, né? Da minha cliente Sandra. Me lê as espátulas. E eu tive também... Eu pedi também essas espátulas. Essas partes batedeiras. Gente, pra bater bolo elas são muito boas. E veio nessas duas cores. Eu pedi cinco peças. Uma, duas, três, quatro... Nessas três cores. Eu acho que essa cor aqui ainda é diferente dessa, ó. É mais clara? É mais clara. Essa aqui é o mint. E essa aqui é o... O outro azul. Nessa vitrine, pra eu poder participar do Mega Encontro, eu indiquei o meu esposo. Por isso, eu consegui... Eu comprei o kit inicial, que é composto por um milkshake. Já vem gravado na peça, ó. Tá brilhando aí? Papai gosta. É, né? Tem 500ml. Ele é um liquidificador manual. Dá pra você fazer suco de maracujá, massinha pra panqueca. Dá pra bater um leite com mescal, com achocolatado. Só que como é que você tem que fazer? Fecha aqui, fecha a tampa. E tem que bater assim, ó. Como de cabeça pra baixo. Porque o segredo está nessa hélice. Tá bom? Um jeitozinho. Um jeitozinho também, o kit inicial é formado. Por uma caixa de sal. E por uma crystal wave de um litro. Da primeira geração, olha. A válvula redonda. Eu só fico cheirando no paninho porque tá muito cheiroso. É, não é, filhinha. É, tá dos meus paninhos. E eu tive que pedir também dessa tigela ilumina da minha cliente, a Kerliani. Ela é de 4,3 litros, se eu não me engano. Então, 4,3 litros. Ela é muito linda, gente. Muito linda. Eu dei a ela de presente, eu acho que umas duas peças desse kit aqui. Aí ela disse, ah, Isabel, que coisa eu vou querer pra concluir meu kit. E com o pedido de 315 reais, a gente conquistava outro quick shake, um quick shake, né? Que eu já mostrei aqui agora. Só que sendo de outra cor. Pega a latinha pra mamãe. Ah, então eu vou ter que... Não, mamãe pega. E com a venda de 629, a gente conquistava essas tigelas criativas, olha. Essa de 1,4 litros e essa de 3 litros. Como assim? 3 litros. Tigela criativa. Por que o nome dessa tigela é criativa? Vamos lá. As explicações, né? Porque ela é curiosa, gente. Porque ela cria tudo? Não, porque com ela a gente pode criar várias coisas. Por exemplo, você pode fazer uma massa de um pão e deixar aqui pra descansar. Você pode bater um bolo, olha. Essa alcinha aqui ajuda a pessoa a bater um bolo, olha. Entendeu? Por isso que ela é criativa, porque ela lhe ajuda a criar. Certo? Então, teve também um bloquinho de vitrines que veio também nessa caixa. E foi no cadastro do nome do meu esposo, tá bom? Então, gente, os pedidos de hoje foram esses. Eu agradeço a vocês que ficaram até o final do vídeo, viu? E, gente, não se inscrevam. Não se esqueçam. Não se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever. Tá bom, gente? Então, gente... Como é, Mel? Você disse que ia dar um beijo pra quem? Viviane. Pois, dê aí. Um beijo pra quem? Viviane. Pra Viviane. Por que um beijo pra Viviane? Esqueci. Por que? Eu dava a dizer na ela. Porque ela manda beijos todos os dias pra mim. Então, Viviane, vai aí um beijo de melzinha pra você também, viu? E ela fala muito... E lá no meu quarto ela fala muito pra você. É. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada a vocês, viu? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau. Beijo. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau.